Estamos de volta aqui, eu estou com o Mateuzinho aqui, o Mateuzinho que trabalha aqui com a gente, hoje eu já tive a oportunidade na Hora do Rosário da Vida, agradecer você, o Mateuzinho faz parte da nossa produção, faz a produção do Rosário da Vida, faz a produção do Hora da Família, e o Mateuzinho, ele nos ajuda de uma maneira tão bonita, de uma maneira tão despojada, e durante dois anos ele trabalhou conosco aqui. É isso mesmo, Pato, foram dois anos. Dois anos, né? Dois anos que passaram muito rápido, porque até assustei, falou dois anos, mas já passaram? Dois anos já, passou muito rápido. Muito rápido, e eu queria agradecer, olha, agora mais uma vez, como eu fiz de manhã, agradecer a você, Mateus, pelo seu comprometimento com o seu trabalho, pela sua dedicação, por tudo aquilo que você faz. O Mateus, ele, na Hora do Rosário da Vida, ele liga para as pessoas, ele conversa com as pessoas, e tem o dia de manhã, tem uma educação, tem um carinho para falar com as pessoas, né? E todas elas, todas elas falam, ah, manda um abraço para o Mateuzinho, manda um abraço. Você sabe que eu encontro também, o pessoal fala, ah, manda um abraço para o Mateuzinho. Para o Mateuzinho. E olha, e aqui, no Hora da Família, o Mateus fica lá, ele liga, ele está sempre, e ele é que recebe todas as, quando as pessoas, na pergunta do dia, né? Na pergunta do dia. Ele que faz, ele que vai lá, ele que pega os nomes, depois ele faz o sorteio. Então, eu queria agradecer muito, Mateus, muito mesmo. Padre, olha, eu que agradeço. Nesse momento, faltam palavras, né? Segurar um pouquinho a emoção. Mas, essa emissora me acolheu, né? Muito bem. Realmente é uma família aqui. As meninas ali, sempre me acolhendo muito bem. É verdade. O Rodolfo, eu queria mandar um abraço para o Rodolfo, para a Priscila, que ensinaram muita coisa, sabe? Eu também tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo senhor. Obrigado. O senhor é uma inspiração muito grande para mim. Olha, olha a responsabilidade. Eu queria mandar um abraço para o Matias. Matias ali, Matias. Matias. É. Me ajudou pra caramba também. A equipe aqui, os câmeras. Todo mundo, cara. É que eu não quero ficar citando nomes, porque acaba faltando alguém. Mas todos, todos. Sem exceção. O pessoal da equipe da manhã, a equipe da tarde, a Bruna. A Bruna. Brunes. A Vans. Eu chamo elas de Brunes e Vans. É Brunes e Vans, viu gente? As duas simpaticíssimas. Amo vocês. Espero que um dia a gente se trombe aí, né? Eu acho, eu disse, olha, ele começa agora um novo ciclo, né? O Rodolfo falou, novo ciclo, que ele começa na sua vida e tal. E eu queria dizer que, tomara que esse ciclo traga você de volta para cá, junto com a gente. Com todo prazer. Eu gostaria muito. Amo muito a Rede Vida. É a minha primeira experiência, Padre. Padre, na área do Rádio TV. Do Rádio TV, né? Isso. Então, assim, eu nunca vou esquecer. A gente também não. Eu estava conversando em casa esses dias e eu falei que o estagiário é como se fosse um filho, né? É verdade, é. Então, a primeira experiência do estagiário vai definir se o estagiário vai gostar da área ou não. É verdade. É mesmo, é verdade. E aqui, Padre, eu... Você pode dizer que gostou? Eu posso dizer que eu amo cada vez mais essa área. Que beleza. Pessoal do Switcher lá. O Marcone. O Marcone. O Marcão. O Marcão. O Faísca. A Manu, no GC. O Lucas, o André. E o pessoal da manhã também, que é o Bonfim. O Bonfim. O Rodrigo. O Curumim. O Curumim. Isso mesmo. O Bonfim que me enche o saco até umas horas. Eu amo todos vocês, gente. De verdade. E o Amir também. Padre. Um abraço a todos os telespectadores. Muito obrigado por tudo. Eu acho que é isso, Padre. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Olha, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. E é verdade, gente. Olha, é um baita de um profissional. Uma pessoa sempre... Sabe, engraçado, você chegar e ter sempre uma pessoa sorridente, sempre uma pessoa disposta a ajudar. É o Mateuzinho. Sempre, sempre. Nunca tem tempo ruim, nunca está emburrado, nunca tem nada disso, né, gente? Agora, eu vou falar uma coisa. Eu já vi gente mais carente, mais do que esse pessoal do Switcher. Não tem. Não tem. A gente está falando, fazendo homenagem aqui ao Mateuz. Aí eles... Ai, não vai falar da gente? Ai, não vai falar do... Ah, o Faís que... Ah, não vai falar. E eu estou aqui? Ah, tudo bem. Palmas para vocês. Olha que beleza. Jesus tinha... Ai, quase o que eu falei com a Zanetinha. Mas olha, tem um retrato bonito aqui, ó. Boa tarde, padre. Manda um abraço e peço orações para minha mãe. A Dona Socorro Veloso, de Lagoa do Piauí. Ela não perde um programa seu e ela está aqui ligada. Ó, Dona Socorro. Vamos mostrar a Dona Socorro aqui ao lado do Piauí. Olha lá. Olha ela, Dona Socorro. Ô, Luciano. Mostra a Dona Socorro aqui, ó. Olha lá, olha a Dona Socorro. Deixa eu ver, tá melhor assim. Olha lá. Olha, Dona Socorro. Tá bom, né? A Dona Socorro lá do Piauí, com a camiseta de Nossa Senhora, de Schenstatt ali, bonita. Olha ali, ó. Dona Socorro. E ela está assistindo a gente lá. Um beijo para a senhora, viu, Dona Socorro? Tá bom? Que beleza, ó. E ela acertou aqui quantos anos Jesus tinha também. Boa tarde, padre Juarez. Meu nome é Keila, eu sou do Espírito Santo, município Conceição da Barra. E quero agradecer, porque eu passei nas matérias. Quero pedir também para a bênção e para rezar para a minha família. E que você possa rezar para o meu pai, que está desempregado. Vamos rezar, sim, pelo seu pai, por toda a sua família. A Keila, toda a família da Keila, lá do Espírito Santo, município de Conceição da Barra, no Espírito Santo. Keila, nossa oração por você, viu? Também aqui, ó. Boa tarde, padre. Sua bênção, eu sou a Vanessa. Eu moro em Cristais, em Minas Gerais. Cristais, cidade bonita lá em Minas. E Deus abençoe, viu? Ó, tem gente que errou aqui, ó. Eu falei quantos anos Jesus tinha no templo. Não é quando ele morreu. Você confundiu aqui. Não é quando ele morreu, não, tá bom? Ó, vamos ver aqui, ó. Bença, padre Juarez. Peço que o senhor interceda a Jesus, a Nossa Senhora, por mim. Eu, Neuza Gomes do Amaral, né? Tô cansada, vejo muita coisa errada na minha própria família, mas não posso falar. Se falo, fica de mal de mim. Ninguém lá gosta de ouvir a verdade. Ó, você sabe que eu sei que as pessoas não gostam muito de ouvir a verdade, mas a verdade muitas vezes tem que ser dita, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Atenção! A resposta do dia. Ah, não, não, peraí, eu vou explicar. A pergunta foi essa. Com quantos anos Jesus falou aos doutores do templo? Atenção, com quantos? Ah, o Mateus aqui. Agora nós temos outro Mateus aqui. Gente, a Rede Víduo só tem Mateus e Bruna. Você viu? Quanto Mateus e Bruna tem? Nossa, mano. É, só Mateus e Bruna. Nasceu mais ou menos no mesmo ano, na mesma época, né? Porque é moda de nome, né? Aí um monte de Mateus. Aí um monte de Bruna. Quarenta anos atrás. Bruna é quarenta e pouco. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Jesus, a Escritura fala que Jesus subiu a Jerusalém, Jesus subiu a Jerusalém para as festas em Jerusalém. Quando ele sobe para Jerusalém, acontece o episódio de que ele se perde, se perde não. Eles ficam lá um tempo e Maria e José, pá, 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 aquela coisa toda, vamos voltar, porque eles viajavam em caravana, voltavam. A Maria pensava que estava com José. O José pensava que estava com a Maria. E por que deu essa confusão? Você vai entender. Aí o que aconteceu? Quando foram perceber, Jesus não estava nem com José nem com a Maria e estava lá com os doutores da lei. Porque Jesus, olha a cabeça, eles foram para Jerusalém, pá, 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 pá. E Jesus tinha acabado de completar doze anos. Doze anos, ah, doze anos, doze anos. Olha que interessante. Na cultura judaica, até hoje, quando o menino faz doze anos, ele passa a ser considerado adulto. Ele é adulto. Tanto é que tem o bar mitzvah, bar mitzvah, que ele é adulto, ele é considerado adulto. Aí o que acontece? A Maria falou assim, ah, esse menino já está com doze anos, ele já é adulto, então ele tem que ficar com o pai dele. Aí o São José lá, São José com os amigos, ah, mas esse menino acabou de fazer doze anos, então ele tem que ficar com a mãe dele. A Maria pensando que o menino tinha que ficar com o pai, porque ele já tinha doze anos. E o pai, o José, achando que o menino tinha que ficar com a mãe, porque ele tinha que acabar de completar doze anos. Ora, ora, acabou que o menino não ficou com ninguém, ficou com os doutores do templo. E foi naquele momento em que Jesus mostra a sua sabedoria e Maria chega com o José e fala, meu filho, a gente estava te procurando, você mata a gente do coração, menino. Olha, nossa senhora chegou lá, meu Deus do céu, o que você fez com a gente? Aí, Jesus falou assim, mas por que você está preocupado? Não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Tá vendo? Não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Olha que coisa. E olha que interessante. A resposta então é doze anos. E quem acertou, então, foi? Sônia Aparecida Toninho de Melo. A Sônia da Cidade de Franca, em São Paulo. Atenção, a Sônia acertou e foi sorteada. Mas muita gente acertou. Muita gente acertou. Eu vi ali que muita gente acertou. A Sônia Aparecida Toninho de Melo, da Cidade de Franca. Vou mandar para você o meu CD. Atenção, aqui ó. Sônia, o meu CD vai para você. Uma forma de agradecimento a você por tudo que é... Por seu carinho, por estar com a gente aqui na Rede Vida. Então, vai o meu CD para você. Tá certo, Sônia? Olha aí. Doze anos que Jesus tinha. Doze anos que Jesus tinha ali. Ó. Eu estava vendo, muita gente acertou aqui. Aliás, a maioria. Teve gente que achou que a pergunta era sobre quando Jesus morreu. Boa tarde, padre. Meu nome é Maria. Eu peço oração para minha mãe, Maria José. A cirurgia da minha mãe é em 3 de fevereiro. Também meu marido, Jeff. Meu marido, Jeff, da Silva Moreira. Que Nossa Senhora passe na frente do nosso casamento. Reze pela perna dele por causa de um acidente de moto. Aí, tá vendo, gente? Ela acertou também em 12 anos de idade aqui, ó. Mas não foi sorteada aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Olha, ela explicou tudo aqui que eu falei. Naquela época, três dias depois de sentir a falta de Jesus. Olha, é porque ele estava na caravana. Ó. Ela é inteligente. Boa tarde, padre Juarez. Sua benção. Meu nome é Marta. Eu sou de Colatina. Colatina, Espírito Santo. Do Espírito Santo. Peço oração para minha amiga, Giovana, que está internada. Vamos rezar pela Giovana. A nossa oração é pela Giovana hoje. Tá bom? Tá certo? E olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Último aqui, então. Último aqui, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Boa tarde, padre Juarez. Manda um abraço aqui para mim. O Endrel de Cândia, São Paulo. O Endrel de Cândia, São Paulo. Sou acólito aqui na paróquia Jesus Bom Pastor. Desde os cinco anos de idade eu sirvo na paróquia. Olha que demais. Eu sou muito fã do senhor. Gostaria muito de conhecer você. Ô, mas que beleza. Um dia vem aqui para conhecer a gente. Aqui, ó. O Endrel. O Endrel. Deixa eu ver o retrato. Será que é esse retrato aqui? Acho que é esse aqui do perfil dele. Deixa eu ver. Acho que é ele aqui. Um abraço aí, viu? Um abraço, viu, por você. Tá bom? Gente, nós vamos agora para o nosso momento de adoração. Prepara aí um intervalo rapidinho. A gente vai aqui se preparar para que a gente possa, diante de Jesus, apresentar todos os nossos pedidos. A gente volta logo.